Oi gente, como vocês viram aí, hoje é vídeo de comprinhas da Shopee. Tudo que tem aqui é menos de R$50,00 e eu vou tentar lembrar os valores, mas se eu não lembrar eu vou deixar aqui ou aqui. E vou deixar todas essas coisas na descrição os links, tá bom? Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Bora lá! Chegaram essas comprinhas e tem mais coisas pra chegar, então depois eu trago outro vídeo pra vocês. Tem duas coisas que eu já abri, que a caixa já tá até aberta, que eu tô utilizando aí com vocês, então eu vou mostrar primeiro. E um porta, negócio de colocar vassoura, que depois eu tiro a foto pra vocês, que eu paguei bem baratinho. Mas eu já estou utilizando ele também, que foi, chegou dois pacotinhos, eu fiquei ansiosa e abri. A primeira coisa que a gente vai começar é com esse negócio aqui. Gente, você que grava, eu tô utilizando ele nesse momento. Foi a melhor aquisição. E olha que eu já comprei vários tripé de mesa. Aquele lá que eu já mostrei pra vocês, que gruda na janela. Comprei aquele lá também que é de haste flexível. Nossa, essa aqui foi a melhor aquisição. Depois eu vou mostrar pra vocês, porque eu tô gravando com ele. Mas olha aí como ele é. Gente, ele não cai. Você pode deixar na mesa. Ele tem altura pra cima e pra baixo. Eu vou deixar um vídeo aqui mostrando pra vocês como que ele é maravilhoso. Fica com o celular em pé. Dá pra você gravar vídeos no Instagram. Dá pra você gravar vídeos aqui no YouTube que eu tô gravando. E ele fica estabilizado. Isso é o melhor de tudo, gente. De verdade, foi a melhor aquisição até o momento. Tipo, pra gravar na mesa. E também a minha luz, né? Que aquela foi a Ring Lies, que eu paguei 18 reais. Esse aqui eu acho que eu paguei 14 reais, se eu não me engano. Mas eu vou deixar a fotinha aí. E também vou deixar linkada aí na descrição. Tá bom? Mas foi aqui do Brasil. Todos os produtinhos foram aqui do Brasil. Mas ótima aquisição. Agora eu vou abrir junto com vocês, tá? Direto e reto. Eu não sei o que é isso aqui. A maioria das coisas aqui é pro meu pequeno. Abre. Deu. Oxi. Papel. Papel. Gente, uma caixa desse tamanho. Uma caixa desse tamanho. Para esse reloginho aqui, gente. Eu paguei 12 reais. Eu acho que foi isso. Deixa, pra que você comprou um relógio desse? É pra você? Também pode ser. Mas é pro meu pequeno. Pra tirar foto. É da Cassio, ó. Tá pegando aí, como vocês estão vendo. Perfeitinho, ó. Ele é bem estilosinho. Dá até pra me usar, gente. Gente, que coisa mais linda aí. Ó. Bem estilosinho. Fala aí. Ó, que lindinho. Bem, ó. O acabamento maravilhoso está pegando. Depois eu vou arrumar a hora pra vocês. Mas olha isso aqui. Ó. Nada de defeito. Graças ao bom Deus. E eu vou deixar o valor aí pra vocês, tá? Não precisa de uma caixa desse tamanho. Mas que bom que veio tudo bonitinho. Vamos abrir esse aqui agora. Ah, isso daqui. Eu comprei Uno. Ai, Ness, por que você comprou o Uno? Porque às vezes vem gente aqui, aí eu vou em algum lugar e não tem coisa pra gente fazer. Vamos jogar o Uno. E sabe quantos que eu paguei? Outro dia eu fui ver o Uno, tava vinte e poucos reais. Eu peguei naquela promoção relâmpago, estava R$1,99, ó. Veio tudo bonitinho. Instruções aqui dentro, ó. Novinho. Ó. Que legal. Já gostei. Vamos passar para o próximo. Oi, o próximo. Olha essa camiseta. Que coisa mais linda. Tamanho número dois. Espumeu pequeno. Ai, fala que ele não vai ficar estiloso. Já bem de alminho. E eu paguei, acho que foi R$13,50. Tá? Olha, bem baratinho mesmo. Veio toda bonitinha, toda perfeitinha. O pano, ó. Como vocês estão vendo, bem bom. Depois vamos ver como lavar. Mas olha que coisa mais linda. Ai, eu apaixonei. Eu acho que eu quero comprar outra. Eu já comprei uma branca, mas foi de outra pessoa e é R$10,00. Mas acho que ainda não chegou. Vamos para a próxima aquisição aqui. Vamos ver aqui. Ah, essa aqui é uma correntinha, tá? Masculina. Que também é para o meu bebê. Ai, Deus. Você comprou tudo para o seu bebê? Comprei, né, gente? Já segue a gente no Instagram que vocês vão ver como que ele é grossinho, né? Tudo bem que mãe, acho o filho tudo grossinho. Mas, ó, essa correntinha aí que bonitinha para colocar com a correntinha dele preta. Ou a blusinha dele preta aí. Eu acho que eu paguei. Nesse aqui foi R$8,00, R$7,90, se eu não me engano. E vem com o feixe, tudo bonitinho, ó. 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 E olha aí que bonitinho, ó. Tá vendo? Perfeitinho, ó. Mas eu vou deixando as fotinhas aí para vocês. Vamos para o próximo. É o último, será? Ah, não. Ainda tem mais outra caixa ali. Esse daqui... Nossa, veio até um brinde. Uma xuxinha. É uma coisa que eu queria muito. Ó, veio um brinde. Que legal. Uma xuxinha. Isso aqui é muito útil. E olha aqui. Eu comprei uma escova de fazer baby hair. Eu acho que eu paguei 10 reais, se eu não me engano, tá? Olha. É de fazer isso aqui, gente, ó. E você faz os baby hairzinhos, olha. As hastes bonitinhas. Aí aqui você faz a repartição assim, ó. Ó, tudo bonitinho. Tá vendo que meu cabelo hoje tá murcho, né? Mas olha que gracinha. Parece uma escova de dente. Se você não tiver, eu tava fazendo com escova de dente, tá? Você faz com escova de dente. O último. Mas não menos importante, que eu nem sei o que que é isso aqui. Vamos lá ver o que que é isso. Ô, meu Deus. Será que é alguma coisa de... O David, tênis, sapatinho que eu pedi pra ele? Porque olha a caixinha. Olha essa caixinha do tigre. Que coisa mais linda. Mas, gente, mas é muito leve. Deixa eu ver o que que é. Olha a sandália da Nike que eu comprei. Acho que foi 29 reais ou 30 reais. Olha que coisa mais graciosa. Gente, não pesa nada. Olha isso, gente. Que coisa mais delícia. Muito lindo, né? Gente, apaixonei. Cheirinho delicioso. Ai, que coisa mais linda. Olha. E olha aí, vou mostrar os detalhes. Ela é bem levinha, tá? Ó. Tá vendo? E bora. Eu vou experimentar depois o meu pretinho. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de alguma forma. Se já gostou, já deixa aquele like. Tem mais coisinhas pra chegar. E eu trago aqui pra vocês. Tá bom? Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Pra sempre receber o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.